E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, mais um jogo. Estamos aqui com a atualização final de Mortless, tá na versão 0.22.1.0 e o jogo aqui está praticamente completo, né? Foi soltada aqui a última atualização para o jogo. Esse jogo aqui tinha muita história, tem muita história, já passou do tempo também, meu Deus do céu. Então, enfim, o jogo tem três temporadas, rapaziada. São todas divididas em partes, então vocês vão ter que começar da primeira temporada, quem não jogou, né? Óbvio. E depois vocês vão para a segunda, a terceira. Tem a versão de Halloween, aí você joga depois de zerar, né? E também tem a versão aqui, que é na Marija Watch, parte 2. Então esse aqui eu já não sei se ele é um spin-off, porque ele é um jogo também avulso aí, um derivado, entendeu? Mas enfim, qualquer dúvida, vocês joguem da primeira temporada, a segunda e a terceira. Depois vocês jogam essas outras partes aí. Enfim, um jogo muito grande mesmo e é um dos melhores jogos aí, a Arém, né? Do tema, do gênero. E a rapaziada também gosta muito desse jogo. Eu acho esse jogo aqui interessante, né? Eu ainda não joguei ele todo, eu acho que eu nem terminei a primeira temporada. Joguei o começo ali. Enfim, rapaziada, tá aí para vocês que quiserem baixar. Eu já trouxe aí lá no site. Foi ontem que eu trouxe, mano. Enfim, eu ia até trazer esse vídeo aqui ontem também, mas eu acho que estava meio zoado, estava muito calor. Comecei a sentir uns enjôos brabo. É isso, rapaziada. Também se inscreve no meu segundo canal. Chegamos aos 10 mil inscritos, mas a gente não pode parar, né? Vamos chegar lá nos 11 mil inscritos. Também se inscrevem aqui. Bora chegar nos 30k. Aí vai ser uma grande honra, vai ser uma festa mesmo. Eu espero até nos 30k ter montado meu PC aqui. Para nós jogarmos um bagulho ao vivo, quem sabe aí. Vamos jogar um Power Wars. Pensou? A gente bate 30k e já bate no pau lá. Enfim, rapaziada, se inscreve aí, ativa o sininho e baixem aí. Mortless, que é um excelente game. Está completo. Para quem quer jogar um jogo finalizado e muito grande, está aí para vocês. Tamo junto, valeu, falou e fui.